olá olá galerinha olá galerinha eu estou aqui pra iniciar uma minissérie que o nome é aventuras de paçoca se você não viu o vídeo que eu amostro passar que vai estar aqui em cima do chat na descrição do vídeo então o paçoca ele é pronta muito aqui em casa pega ele mãe que ele tá se mexendo tudo pega ele galerinha galerinha o paçoca pronta muita coisa que tem de casa morde fio, morde agente, morde dedinho em primeiro lugar ele é mordedor de dedinhos, morde tudo, menos os brinquedos ele de vez em quando dá uns ataques de doidice falei basicamente como é mãe o que que ele faz pra ele dar os ataques, Duda? ele dá os ataques e ele fica latindo fica latindo e quer atacar a perninha da Duda você tá andando ele tá tipo correndo atrás de você pra te pegar a minha mãe tava elogiando ele hoje porque ele fez xixi meu filhotinho mais lindo tá molhando meu cabelo mãe tá molhando meu cabelo vai pro chão vai pro chão vai pro chão seja livre galera então todo dia eu e o paçoca tá mordendo o tripé para o paçoca ó já vai começar agora olha o que ele tá fazendo a Duda tá gravando e ele tá mordendo o pé do tripé ó paçoca não pode não pode para paçoca olha galerinho o que ele tá aprontando paçoca não pode paçoca para já começou as aventuras de paçoca se você tá gostando do vídeo vai deixando o like e se inscrevendo no meu canal caso você não seja inscrito gente o meu visto recorde de like meu paçoca é gravado eu e a minha mãe a gente leva todo dia um pouquinho das aventuras de paçoca então fiquem com o vídeo olha o que ele faz na água da venda paçoca e ai paçoca paçoca Galerinha, eu estava brincando aqui com a minha bonequinha E eu me deparo com isso Paçoca pegando o meu potinho de post-it Solta, Paçoca É o meu pote de post-it Solta Solta Paçoca Ah, não dá, mãe Gente Olha só Não solta Ele não solta Olha só Ah, eu vou ter no tapete Não acredito, Paçoca Paçoca Para Por favor No tapete Do meu banheiro Disse, você pode parar? Ai, cara A casinha dele fica aqui no pé da nossa cama, ó Tá vendo? É A gente põe brinquedinho pra ele ficar Mas aí ele entra pé debaixo da cama E... Dorme lá, ó Lá no cantinho É onde ele tem bebido Olha Vê se você aguenta com isso Olha que soninho de bebê Passa a noite toda Dormindo aí debaixo da cama no chão Mas não quer a casinha dele Mas já que ele quer sim, né? Tenha bons sonhos Eu peguei esse bonequinho Papai Noel com a rininha Achando Achando que o Paçoca queria brincar Só que ele ficou morrendo de medo Agora ele tá querendo Ah, solta o Papai Noel Não Tadinho o Papai Noel, Paçoca Mas eu vou ligar E olha só Ele corre de medo, ó Ele tá latindo pra ver Sei lá Ele corre de medo Ai, ele ficou com medo do Papai Noel Isso porque o Paçoca é um cão de guarda, galerinha Sim, eu tava lendo sobre ele um dia Eu nem tinha o Paçoca Vem cá, Paçoquinha, vem Vem cá Tira daí, Duda Vem cá Agora vamos com esse outro Papai Noel Que é a nossa decoração de Natal A gente até já não tirou, né? Tadinho, Narduda Olha Olha, tadinho Ele foi embora pra varanda Tadinho, ele tá com medo Tira, Duda Tá bom Vou tirar Oh, meu Deus do céu Ponto Foi só pra mostrar, galerinha O cão de guarda que você é, Paçoca Vem cá Vem cá Vem cá Dá carinho a ele, Duda Ei, ele tá com medo É porque eu fui eu que liguei Ele deve tá com medo Calma, cara É só um brinquedo Ó Vai, Saquinha Dá tchau pra galerinha Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram, deixa o seu like Se inscreva no canal Tchau Ah, também não esqueçam de me seguir Nas redes sociais Ficando no início do vídeo Na casa e no início do vídeo Super beijo Eu amo ter vocês Me assistindo Tchau Até o próximo vídeo E se vocês quiserem Mais vídeos das aventuras Passar o cano Botem aqui nos comentários Beijo Tchau Olha o cão de guarda Dormindo Dá tchau, paçoca Tchau, galerinha Tchau Se você não é inscrito No canal Clique na foto Para se inscrever E para assistir Outros vídeos Super legais Clique na miniatura Tchau